Oi, 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 oi Pode dar prauzinho que a gente gosta Eu saio na rua, sou da empinadinha Minha vovó mostrando, sou da melhorzinha Eu disse garoto, não brinca comigo Tô de muitos fãs, poucos amigos Eu não sou discreta, eu sou um perigo Tô meio que só de aperitivo Jogo na pista, vou até o chão Sempre batendo o meu cabelão Eu bato, 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 bato o meu cabelo Me olho, me olho, me jogo Em frente ao espelho Me pega de quatro, me faz um arraso Só tomar cuidado com o meu cabelo Eu bato, 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 bato o meu cabelo Me olho, me olho, me jogo Em frente ao espelho Aqui você já sabe que é com punga nuca Eu jogo, eu jogo, eu jogo A minha bunda, meu olho é o estranho O que aconteceu? A minha tendão tá cheio e enriqueceu Eu bato, 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 bato o meu cabelo Me olho, me olho, me jogo Em frente ao espelho Muito safada, vai ter que engole Meu jeito estranhado é de ser dozinho Eu bato, 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 bato o meu cabelo Me olho, me olho, me jogo Em frente ao espelho Tem muitos garotos, vagando aqui Vai lá no chão pra gente partir Eu bato, 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 bato o meu cabelo Eu bato, 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 bato o meu cabelo Me olho, me olho, me jogo Em frente ao espelho Já chamo as amigas que puxa me dê Puxa uma mão e a coisa do papel Eu bato, 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 bato o meu cabelo Me olho, me olho, me jogo Em frente ao espelho Em frente ao espelho Eu bato, 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 bato bato O meu cabelo Em frente ao espelho E esse foi o Davi do Ferreira Livlog. Obrigado.